o canal cultura nostálgica apresenta para você Peter Cetera e as suas canções inesquecíveis a sua voz gloriosa e inconfundível emocionou e emociona corações Peter Cetera canta com a profundidade de sua alma transmitindo uma paixão que ressoa profundamente dentro de cada ouvinte desde o momento em que a música toca nossos ouvidos somos envolvidos possui sua entrega apaixonada e pela conexão emocional que ele estabelece por meio de suas canções para muitos Peter Cetera é muito mais do que um cantor talentoso ele é uma lenda uma das vozes mais marcantes intérpretes inigualáveis na história da música popular o seu dom transcendente seu poder vocal e sua habilidade de contar histórias por meio da música o colocam em uma lista exclusiva de artistas que moldaram e definiram gêneros seus inteiros quando se trata de canções de amor ele é incomparável uma verdade incontestável Peter Cetera mais do que um artista é uma inspiração que continua a tocar nossos corações e a eternizar o poder da canção como um dos membros originais da icônica banda Chicago homenageada no hall da fama do rock'n'roll Peter Cetera desempenhou um papel inestimável ao longo de sua notável carreira musical a sua voz excepcionalmente talentosa e inconfundível emocionou plateias em todo o mundo com a sua profunda convicção emocional a forma como Peter Cetera canta é uma verdadeira expressão do seu coração e as suas músicas têm o poder de tocar as fibras mais sensíveis de nossos próprios corações desde os primeiros momentos em que a música de Peter Cetera chegou aos ouvidos de seus fãs a entrega apaixonada e a conexão emocional que ele estabeleceu por meio das suas canções os envolveram de maneira profunda e duradoura para muitos o cantor não é apenas um cantor talentoso ele é uma lenda viva dos maiores vocalistas e intérpretes na história da música popular a sua habilidade transcendente de transmitir emoções por meio de sua voz seja em baladas românticas ou em canções energéticas o colocam em uma lista exclusiva de artistas que moldaram e definiram um gêneros inteiros bom antes de continuarmos com as curiosidades sobre o Peter Cetera eu quero compartilhar uma oportunidade incrível para você em já imaginou ter acesso a shows ao vivo filmes e séries nostálgicas com apenas um clique é bom demais eu não é com o Amazon Prime vídeo você pode assistir a apresentações de artistas como o Peter Cetera e muito mais e o melhor de tudo é que ao se inscrever no Prime vídeo você automaticamente se torna um assinante Amazon Prime isso significa que além do acesso ilimitado ao vasto catálogo de entretenimento do Prime vídeo você também desfruta de uma série de benefícios incríveis vamos a eles entrega rápida e grátis receba os seus pedidos rapidamente e sem custos adicionais em milhões de itens descontos exclusivos economize em suas compras na Amazon e também em parceiros como o Whole Foods Market Prime Music curta mais de 100 milhões de músicas e milhares de playlists e podcasts sem anúncios Prime Reading leia à vontade com acesso a milhares de livros revistas e audiolivro e muito mais né aproveite o armazenamento ilimitado de fotos com Amazon fotos jogos gratuitos e conteúdos exclusivos com Prime Gaming descontos em medicamentos com Amazon Farmacy e acesso antecipado a ofertas relâmpago e o melhor de tudo é que como visitante do cultura nostálgica você pode experimentar todos esses benefícios gratuitamente por 30 dias não perca essa chance de transformar a sua experiência de entretenimento e compras clique no link na descrição desse vídeo ou acesse cultura nostálgica.com barra Prime vídeo inscreva-se no Prime vídeo e comece a desfrutar dos seus 30 dias grátis hoje mesmo aproveite shows músicas filmes e muito mais tudo na Amazon Prime independentemente do estilo musical seja no mundo do rock nas eras gloriosas da Big Band o cantor se destaca com a sua voz cheia de convicção pura e carinho eterno a sua habilidade de contar histórias por meio da música é verdadeiramente notável e a sua interpretação de canções de amor é incomparável um fato indiscutível que ressoa em cada nota que ele canta como membro original da banda Chicago Peter Cetera contribuiu para 18 álbuns deixando sua marca distintiva com vocais de elite na maioria dos sucessos celebrados do grupo no entanto em 1984 ele tomou a decisão corajosa de seguir uma carreira solo e o seu sucesso solo não ficou atrás com o lançamento de oito álbuns solo ele conquistou um lugar sólido na cena musical seis dos seus singles alcançaram o top 40 das paradas incluindo dois que alcançaram o cobiçado número um na Billboard Hot 10 o reconhecimento da indústria da música veio na forma de cinco indicações ao Grammy na categoria de vocal pop destacando a sua habilidade vocal excepcional e a sua capacidade de transmitir emoções através da música o cantor também é um colaborador muito requisitado viu com uma lista impressionante de artistas renomados com quem trabalhou incluindo Billy Joel Cary Carpenter Polanka e Alison Krauss além de muitos outros mais a sua versatilidade musical não se limita apenas ao canto Peter Cetera também é um talentoso baixista ele recebeu elogios em análises de shows e até foi destaque na capa da revista Best Player em 2007 onde foi aclamado como um dos melhores baixistas do rock a infância de Peter Cetera foi marcada por uma atmosfera musical crescendo em uma família na parte sul de Chicago onde a música sempre estava presente a sua casa ressoava com canções com a sua mãe e irmãos frequentemente entoando melodias pela residência e desde muito jovem já ao menos aos 11 anos de idade o cantor já recebia elogios por sua voz excepcional embora sua habilidade vocal fosse notável ele também tinha uma outra aptidão surpreendente o pôquer é isso mesmo bom no entanto seu verdadeiro desejo na época era ter uma guitarra mas os seus pais não permitiram a aquisição do instrumento em vez disso ele começou a tocar acordeão uma escolha que se mostraria significativa em sua jornada musical um detalhe curioso é que a mãe do cantor tinha o desejo de vê-lo seguir uma carreira religiosa como padre olha só mas essa aspiração não se alinhava com os sonhos do jovem ele nutria o desejo de se tornar um jogador de beisebol ou de futebol embora o chamado do rock and roll corresse em suas veias assim como as de seus irmãos também a influência musical na família de peter ceter não se limitava apenas a ele o seu irmão tim cintura desempenhou um papel importante como baixista e vocalista de apoio no álbum rick signs nelson de rick nelson lançado em 1970 além disso seu irmão kenny também deixou a sua marca na indústria musical como músico de sessão e vocalista colaborando não apenas com chicago mas também com renomados artistas como por exemplo richard marx julio iglesias e kenny rogers bom voltando ao acordeão a paixão do cantor por esse instrumento o levou a uma conquista notável aos 12 anos de idade ele venceu um concurso local de talentos demonstrando seu talento e paixão pela música ele tinha uma apresentação especial pela energia contagiante da música pouca algo que o inspirava profundamente seu pai um habilidoso e animado dançarino de pouca também contribuiu para o seu amor pela música e pelo ritmo quando finalmente conseguiu a tão sonhada guitarra o cantor decidiu transformar sua paixão pela música em realidade juntamente com amigos do ensino médio ele formou a banda de exceptions o grupo rapidamente ganhou reconhecimento na cena musical de chicagoland tocando em vários clubes locais e assim até conseguindo um ganho financeiro com suas apresentações em uma noite especial para o de exceptions um acontecimento muito marcante ocorreu uma banda local em ascensão chamada de big thing compartilhava o mesmo palco o que chamou a atenção de pure foi a singularidade do repertório do grupo que se destacava por incluir uma sessão de metais conferindo-lhes uma sonoridade distinta era evidente que essa banda estava em busca de aprimorar suas harmonias vocais e necessitava de um vocalista tenor talentoso o convite para se juntar ao um grupo não demorou a surgir a formação original incluía alguns dos músicos talentosos que se tornaram parte integrante da banda de renome mundial Terry Cat Robert Lam Jimmy Pinkle Wilder Paris Haider Lee Lognan e Danny Serafini esses foram os membros fundadores dessa incrível jornada musical sob a liderança de Peter Cetera e após uma mudança de nome para Chicago Transit Authority a banda lançou as as bases para uma das carreiras mais notáveis e influentes da história da música simplificando mais tarde o seu nome para Chicago os seus talentos individuais e colaboração coletiva moldaram um som característico da banda que encantou gerações de fãs ao redor do mundo de 1969 a 1978 Chicago experimentou um sucesso avassalador lançando 11 álbuns que alcançaram certificações de platina e multiplatina entretanto enfrentaram um período desafiador com a trágica morte do guitarrista Terry vítima de um acidente com arma de fogo essa perda irreparável foi seguida por uma queda nas vendas dos álbuns que atingiu seriamente três lançamentos consecutivos em 1978 79 1980 e como resultado a banda foi dispensada da sua gravadora de longa data a Columbia Records é mais mesmo diante das adversidades o resultado Chicago não se deixou avalar e fechou um novo contrato com a Warner Bros Records isso marcou o início de uma colaboração crucial com o renomado produtor e compositor David Foster resultando na gravação do álbum Chicago 16 essa virada foi fundamental para a banda e inaugurou uma década de sucesso estrondoso em 1981 Peter Ceter lançou o seu primeiro álbum solo intitulado Pearson Trera isso foi criado pela Warner Bros Records ele tomou a decisão de comprar pessoalmente os direitos do seu contrato anterior com a Columbia Records que não tinha interesse em lançar o seu projeto solo no entanto o álbum não obteve sucesso comercial alcançando a posição 143 na Billboard 200 o cantor culpou a Warner Bros Records alegando que a gravadora se recusou a promovê-lo como artista solo temendo que que isso pudesse afetar negativamente a banda Chicago que havia recentemente assinado com a mesma gravadora o ex-colega de banda Danny concordou com Peter afirmando que o álbum afundou como uma pedra devido à falta de apoio da gravadora porque a Warner Bros não queria que isso interferisse em seus planos para o Chicago no entanto o cantor nutria um desejo ardente de explorar sua carreira solo seguindo assim os passos de músicos como Phil Collins que conciliavam projetos individuais com as suas bandas infelizmente seus companheiros de Chicago não compartilhavam dessa visão não viu com a sua nova popularidade Peter Cetera estava interessado em gravar outro álbum solo expressou o seu desinteresse pela extensa agenda de turnês da banda especialmente para promover o álbum Chicago 17 após a conclusão dessa turnê em maio de 1985 o empresário de Chicago e vários membros da banda expressaram o desejo de realizar uma outra turnê no verão e começar a trabalhar no próximo álbum do grupo no entanto as diferenças entre os dois lados se mostraram irreconciliáveis levando então a saída de Peter Cetera da banda em julho de 1985 o cantor então foi substituído por Jason Schert como baixista e também vocalista Cetera buscava um arranjo semelhante ao que o Phil Collins tinha com Gênesis na época onde Collins era um membro da banda e fazia turnês com eles enquanto também trabalhava em projetos solo o seu ex colega de banda Danny concordou mais tarde que esse tipo de arranjo teria sido benéfico para o grupo em uma entrevista de 1987 Centro era comentou sobre a sua separação do grupo afirmando que não foi uma separação amigável mas também não foi a pior ele acreditava que o sucesso tanto dele quanto da banda poderia melhorar sim a situação para ambos os lados após deixar o Chicago Peter Cetera desfrutou de sucesso imediato como artista solo o seu e o single solo foi Glory of Love o segundo álbum solo do cantor intitulado solitude solitaire foi lançado em 1986 e também alcançou um grande sucesso com mais de um milhão de cópias vendidas e certificado ouro e platina o álbum produziu outro single de sucesso The Next Time I Fall um dueto com o Amy Grant que também foi indicado para o Grammy em 1988 ele lançou seu terceiro álbum solo intitulado One More History em colaboração com o produtor Patrick Leonard o álbum apresentou várias faixas de sucesso incluindo One Good Woman também contou com participações de artistas renomados como por exemplo Bonnie Raitt David Gilmour do Pink Floyd e também a cantora Madonna no ano seguinte Centro era gravou um dueto com Cher chamado After All que foi incluído na trilha sonora do filme Chances Are e também no álbum Hair of Storm de Cher a música foi um grande sucesso alcançando o sexto lugar nas paradas Billboard Hot 100 dos Estados Unidos e recebendo certificação de ouro ela é considerada um dos maiores sucessos de Cher na Billboard nos anos 90 a carreira do cantor continuou a florescer e ele já alcançou várias conquistas notáveis durante essa década em 1990 sua música No Explanation fez parte da trilha sonora do popular filme Uma Linda Mulher a canção adicionou mais um grande sucesso à lista crescente do cantor já no ano seguinte em 1991 ele co-escreveu junto com David Foster e Linda Thompson e também cantou a música Voices the Care essa canção e o vídeo documentário associado foram criados para elevar a moral das tropas americanas envolvidas na operação tempestade no deserto e apoiar a organização internacional da Cruz Vermelha Voices the Care alcançou a posição 11 na Billboard Hot e também o número 6 na parada da Billboard Adulto Contemporâneo em 1992 ele lançou seu último álbum pela Warner Bros Records intitulado World Falling Down esse álbum apresentava o hit número 1 na parada Adulto Contemporâneo Restless Heart uma música que capturava a emoção e a profundidade da sua voz de maneira notável bom agora estamos no ano de 1995 e o cantor lançou seu primeiro álbum pela River North Records intitulado One Clear Voice um dos destaques desse álbum foi o single I Wanna Take Forever Tonight um dueto encantador com a atriz Crystal Bernard a canção conquistou a posição 23 na parada Adulto Contemporâneo e o número 86 na parada Hot 100 nos anos 2000 a carreira de Pearson Trader continuou a evoluir e incluiu várias realizações notáveis no ano de 2001 ele lançou o álbum que no português nós podemos traduzir por outro mundo perfeito em 2002 ele apresentou um medley de quatro de suas canções no The Concert for World Children's Day acompanhado por David Foster e uma orquestra o evento ocorreu em Chicago e foi transmitido na PBS sendo posteriormente lançado em formato DVD isso levou a outra apresentação memorável em outubro de 2003 quando ele se apresentou com a Chicago Pops o programa musical da PBS chamado Soul Stage Amy Grant também participou como convidado especial esse show também foi lançado em DVD de 2003 até o verão de 2007 o cantor realizou um número limitado de concertos por ano com uma orquestra de 40 músicos apresentando rearranjos de canções de sua carreira incluindo muitas de sua época como membro da banda Chicago já no ano de 2004 Pearson Trader lançou uma coleção de clássicos de Natal intitulada You Just Gotta Love Christmas uma das faixas Deck the House contou com Alison Krauss nos vocais e o álbum também incluiu backing vocals e duetos com a sua filha mais velha Claire a sua filha mais nova Senna também contribuiu para a arte do CD em dezembro de 2007 o cantor embarcou em uma nova turnê pelos Estados Unidos marcando seu retorno aos palcos tradicionais de uma banda de rock ele apresentou músicas do seu álbum de Natal de 2004 e de toda a sua carreira já no ano de 2017 Pearson Trader foi co-headliner no Night of the Proms na Alemanha e Luxemburgo marcando assim a sua primeira apresentação na Alemanha em 35 anos no outono de 2018 ele retornou para a Europa realizando uma série série de shows em cidades como Londres, Dublin, Rankers na Dinamarca, Frankfurt, Hamburgo e Berlim na Alemanha encerrando a sua pequena turnê europeia em Sofia, Bulgária em novembro de 2018 durante as entrevistas o cantor foi frequentemente questionado sobre a possibilidade de um reencontro com a banda Chicago embora ele tenha comparado a sua saída da banda a um divórcio e até então tenha recusado ofertas financeiras atraentes para se apresentar com a banda de novo ele também deixou a porta aberta dizendo nunca diga nunca em dezembro de 2015 foi anunciado que os sete membros originais do Chicago incluindo Santrera seriam introduzidos no hall da fama do rock'n'roll a cerimônia de posse estava marcada para abril de 2016 inicialmente houve considerações sobre a possibilidade de uma apresentação conjunta na cerimônia no entanto o cantor decidiu contra isso ele anunciou a sua decisão por meio de postagens em seu site expressando frustração com a tentativa de acertar os detalhes da performance com os membros da banda e com os produtores do show como resultado o cantor não compareceu à cerimônia nem mesmo para receber o seu prêmio desde então parece improvável que um reencontro entre ele e o Chicago possa ocorrer de novo o cantor também recusou a ser entrevistado para um documentário de 2017 que conta a história da banda Chicago no entanto ele apareceu no documentário que conta a experiência de Terry Kett fala um pouco sobre a vida dele junto com outros membros sobreviventes da formação original da banda Chicago em uma entrevista em podcast em novembro de 2019 o cantor mencionou que estava se aposentando ele explicou que há muito tempo desejava parar de se apresentar antes de perder a voz e mencionou a extensa quantidade de viagens envolvidas em turnês como um dos motivos ele reconheceu que agora precisava aprender a viver como um cantor aposentado Peter Ceter teve várias experiências pessoais em sua vida seu primeiro casamento foi com Janice Shelley eles se divorciaram em 1973 ele se casou com Diane Nini em 1982 e eles tiveram uma filha chamada Claire em 1983 o cantor e a mulher se divorciaram nos anos 90 em 1997 o cantor teve uma segunda filha chamada Senna com a sua então namorada Bloody Weber bom sem dúvida esse ídolo possui um repertório de performances notáveis que deixaram uma marca inesquecível na música e é quase impossível escolher uma ou outra mas hoje vamos destacar cinco canções e compartilhar um pouco de suas histórias com você mas antes é importante fazer uma menção honrosa aqui a canção hard to say I'm sorry um verdadeiro hino musical que marcou o retorno triunfal do Chicago em 1982 coescrita por Peter Santera e David Foster essa canção foi um marco importante e o vocal de Peter nessa música é verdadeiramente comovente e tem o poder de tocar profundamente os corações dos ouvintes além disso também é relevante mencionar aqui o one good woman outra joia da carreira do cantor que merece destaque e reconhecimento pelo seu talento e habilidade como artista agora passando para cinco melhores performances do cantor aqui estão elas em quinto lugar colocamos o Restless Heart o cantor escreveu essa canção em colaboração com Andy Hill e ela fez parte do álbum World of the Falling Down foi lançado em 1992 essa faixa marcou o quinto sucesso número um do cantor na parada adulto contemporâneo dos Estados Unidos mantendo-se no topo por impressionantes duas semanas além disso conseguiu alcançar a respeitável posição 35 na parada Billboard Hot 10 sendo seu último sucesso a entrar entre os 40 primeiros nessa parada quando a canção foi lançada como single a revista Billboard já descreveu como uma melodia envolvente e rítmica que representa uma mudança notável no som que tínhamos ouvido do próprio cantor nos últimos anos a música apresenta um refrão cativante ideal para cantar junto e certamente encontrou seu lugar nas paradas das estações de rádio por todo mundo a qualidade excepcional dessa canção foi reconhecida pela ASCAP que concedeu ao cantor honrarias por conta da canção além disso o videoclipe da música foi adicionado a rotação do VH1 no início de agosto de 1992 aumentando ainda mais a sua visibilidade e popularidade o número 4 da nossa lista é The Next Time I Fall com Amy Grant a colaboração entre o cantor e a Amy Grant resultou em outro hit número 1 na Billboard Hot 10 em 1986 e permaneceu por impressionantes 21 semanas na parada educação conquistando a posição número 1 durante uma dessas semanas além disso na parada adulta contemporânea da Billboard a canção fez a sua primeira aparição na edição de 27 de setembro daquele ano mantendo-se no topo por duas semanas a química vocal entre os dois é notável aqui e a música se tornou um exemplo brilhante de uma balada romântica que resistiu ao teste do tempo no terceiro lugar temos a música icônica if you leave me now essa canção marcou um momento significativo para a banda Chicago sendo o primeiro single da banda alcançar o topo da Billboard Hot 100 em 1976 além disso tornou-se um dos singles mais vendidos do Chicago com mais de um milhão e meio de cópias vendidas a composição feita pelo próprio Pearson Terra brilha como um exemplo brilhante de sua habilidade natural para expressar a angústia de um amante suplicante por meio de uma atuação vocal comovente que é reconhecida como uma das melhores na história da música popular a música recebeu aclamação da crítica e conquistou um Grammy de melhor performance vocal pop por um duo a premiação foi recebida em 1977 juntamente com um Grammy de melhor arranjo de música com vocais já no segundo lugar nós temos you're the inspiration e essa canção faz parte do álbum Chicago 17 que se tornou o álbum mais vendido da banda até hoje com mais de 6 milhões de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos em quando ela foi lançada como terceiro single do álbum em 85 alcançou a segunda posição nas paradas pop a colaboração entre Pearson Trera e David Foster na composição resultou em um hino de amor atemporal que continua a encantar os ouvintes até os dias de hoje e em primeiríssimo lugar obviamente né não poderia ser outra né escolhemos glory of love da trilha sonora de Karate Kid essa música marcou o início estrondoso da carreira solo do grande cantor Pearson Trera sendo o seu primeiro single a estrear no topo da Billboard Hot 100 a letra de glória of love foi uma colaboração entre o cantor e a sua ex-esposa Diane Nene enquanto a parte musical foi concebida por David Foster Curiosamente para você ter uma ideia a música foi originalmente destinada ao filme rock quatro mas veja só você o próprio Sylvester Stallone optou por incluir Hards on Fire de John Cafford uma reviravolta divertida na história musical no entanto glory of love encontrou aí o seu lugar na trilha sonora né de Karate Kid 2 em 1986 e a sua ascensão nas paradas era iminente a música recebeu uma indicação ao Oscar de melhor canção original em um filme e também ao globo de ouro na mesma categoria no ano de 1986 bom para concluir a carreira deste grande cantor deste grande artista é repleta de sucessos e contribuições significativas para a música popular a sua habilidade vocal única e emocional juntamente com as suas composições atemporais o torna uma figura lendária na história da música ele é verdadeiramente um vocalista notável e as suas canções inesquecíveis continuarão a tocar nos corações dos amantes da música por muitas gerações e assim nós encerramos o nosso vídeo de hoje espero que você tenha curtido demais a história deste grande artista deste grande cantor obrigado mais uma vez por estar conosco por compartilhar junto com a gente momentos especiais aqui no canal cultura nostálgica eu espero você no próximo vídeo combinado te vejo lá tchau 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 tchau